Vamos, outra vez. Vai lá, vai lá. Assim, devagar, devagar, devagar. Ai, eu não estou esperando, rapaz. Ué, mas foi o senhor que disse. Mas eu não disse pra esperar. O senhor está dizendo. O senhor está dizendo. Mas eu fiz o que o senhor falou, ué. Outra vez, outra vez. Macario, Kevin! Hein? Não seja tão desesperado assim. Mas é que eu... Não se esqueça do trabalhão que você teve pra aprender também. Você levou mais de uma semana e ainda levou uma surra tremenda. Para saber usar essa cafeteira. Reconheça isso. Ah, viu só? Pois é, mas aprendi. Olha, vai atender esses clientes e eu continuo aqui com o garoto, tá? Vamos outra vez. Devagar. Hein? Calma. É o que eu estou fazendo, bem devagar. Ai, é a dona Esmeralda. Olha. Ela veio com um rapaz super bonito. O quê? Olha lá. Você fica com o Kevin. Eu vou atender estes clientes. Ih, eu acho que o papai ficou com ciúme, né? Ah, filho. Eu fico tão contente que a essa altura o meu velho sinta ciúme de mim. Ah, dona Esmeralda. Que prazer vê-la por aqui. Oi, boa tarde, Macario. Boa tarde. Olha, este aqui é o Eric. Muito prazer. Ele é um amigo meu. E aí, tudo bem? Está tudo bem. Bonito aqui. Obrigado. E o que vão querer? Olha, eu quero um caputino. Caputino. Ah, vou querer também. Bom, dois caputinos. Isso, é delicioso. Então eu vou preparar pessoalmente para ficarem bem espumantes. Muito obrigado. Com licença. O meu sem açúcar. Olha, este lugar é de uma amiga minha e você não sabe, o café é delicioso. É sério? É. É, é uma delícia. Imagino que deva ser delicioso. É. Só que não existe nada que eu goste tanto quanto você. Ah, tá, Eric. O que é isso? Para. Quer saber? Tem uma coisa que eu escrevi quando vi você dançar. É sério? E fala de coisas que eu queria te dizer. E você escreveu uma canção? Se chama Bailarina. Tá bem. Então eu quero escutar. Aqui? É. Aqui. Tá bom. Ah, não acredito estar nesse papelzinho. Isso. Well... Salam os dias. Salam as feridas. Salam os recuerdos. E de todos os olhos podemos ver de pronto tanta liberdade. Bailas, bailarina aqui em meu coração Com cada sonrisa me faz sentir vivo Porque estás em meus latidos Que me eleva e me faz sentir vivo Porque estás em meus latidos Que me eleva e me faz sentir vivo Por a força de um suspiro Cuidado, Macario, esse óleo é por onde você anda Cuidado? Cuidado você! O que é tanto você olha pra esse... Esse amigo da Esmeralda, hein? O que ele tem? O que? Ah, é que ele, além de cantar muito bem, é tão bonito E olha quanta gente veio Nunca tínhamos visto café com esse catatal de gente Não, mas eu sempre disse que tínhamos que ter variedade pra chamar gente, não é? Sim! É, eu sempre disse um karaoke Muito bem, vamos aplaudir, parabéns! Ah, mas que linda, que música mais bonita Essa música é muito bonita Muito obrigada, ela foi inspirada em você Ah, obrigada, muito obrigada Esse é um presente muito lindo Escutaram? É pra mim? Ela foi composta pra mim, pra mim! Ela é dançarina e dança muito bem Para! Me empresta esse chapéu Para quê? Me empresta esse chapéu Me empresta esse chapéu e cuida do Andy O que vai fazer? Fica com ele, hein? Fica de olho, fica de olho Aqui, pessoal, uma colaboração Uma colaboração, por favor Ah, rapaz, olha só isso Obrigada Você conseguiu me deixar toda arrepiada de tanta emoção Sofia, não exagera Mas não é exagero Eu só quero dar os parabéns ao nosso novo artista Ah, que isso, muito obrigada Não queria criar um problema pra vocês Rapaz, diga o que quiser O que quiser Depois desse monte de gente que entrou no café graças a você Nós ganhamos o dia Olha isso, gente Não, mas nisso a minha Sofia tem razão Olha só Olha quanto dinheiro, Eric Ganhou uma grana, hein? Olha isso Eu nunca ganhei tanto assim na praça Maravilha Espera, eu tenho uma ideia Eu posso falar com a Monserrat E peço pra você cantar aqui todas as tardes Claro, claro Isso seria maravilhoso Sofia, agora para, hein? Agora para Para você Gente, eu também posso convencer a dona Monserrat Isso Não é? Olha, mas eu também estou muito feliz Estou muito feliz Eu estou feliz Adorei esse lugar É aqui, é demais Não vai desprezumando-nos